Casalberto! Que sorriso bonito! Todo sorriso é bonito! Alegria, alegria! Saí o terceiro de mulher! Que ideia! Como é que tá, Casalberto? Tudo bom? Tudo bem! Tudo tranquilo, Casalberto? Tudo maravilha! Se melhorar, estraga! Tudo em paz? Tudo! Tranquilo então! Vamos começar os trabalhos! Fala da tua família! Eu ando meio pecador, Casalberto! Meio? Meio pecador! Eu ando meio pecador! Hoje eu tava olhando umas coisas aí! Eu tava só pensando, ô tempo bom! Que eu tinha sol! Eu tava, eu tô meio pecador, Casalberto! Comida na mesa! Comida na mesa! Não precisa mais pagar pra se alimentar! Eu, 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 eu pecador! Eu tenho um vizinho meu que ele tem muita fé! Tem muita fé! Tem muita fé! Ele falou assim, Matheus! A gente precisa ir na igreja! Porque você ainda precisa ter fé! Eu falei, cara, mas eu tenho fé! Ele falou, não! Você tem que ter fé! Você tem que acreditar! Tem que ter fé! É verdade! Se você não tiver fé, você não tem fé! Ele falou desse jeito! E eu comecei a acreditar! Eu falei, não, eu tenho que ter fé! Ele falou assim, eu vou te provar como a gente tem que ter fé! Eu falei, pô, então vamos! Eu falei, o que é que eu faço? Ele falou, tudo que você fizer, você tem que falar! Tá amarrado! Eu falei, então tá pronto! Tá amarrado! Vambora! Tá amarrado! Tá amarrado! Aí fomos! Bater de porta em porta, Casalberto! Pra poder pregar, oferecer fé! Chegamos numa casa! Eu bati palma! Ninguém falou nada! Eu abri o portão! O pastor atrás de mim! O cara que tinha mais fé do que eu! Eu abri o portão! Falei, ô de casa! Carlos Alberto do céu! Saiu um cachorro lá do fundo! Maior do que esse que os Marcelo criam! Mais um cachorro deste tamanho! O latido dele era grosso! Eu dei dois passos pra frente com toda a fé do mundo! Levantei a mão e falei, tá amarrado! O pastor atrás de mim, tá amarrado nada, meu filho! Corre! Acabou! Acabou a fé na hora, Carlos! É aquele negócio! Tem fé demais, tem fé de menos! É! Uns com fé de menos! Uns com fé de menos! A fé é assim! E eu tenho fé e eu ando pecando do mesmo jeito! Mesmo jeito, Casalberto! Eu sei! E essa semana, eu... Quase, quase, Casalberto! Quase! Foi por pouco que eu não furei o olho do Carlão! Meu Deus! A mulher do Carlão ligou pra mim pra eu arrumar um vazamento na pia dela! Eu falei, o que é que tu tem aí, ó? Falei, tô com o cano furado! Eu falei, pô, eu vou dar aí um trato no teu cano aí, pra ver o que é que tá acontecendo! Aí eu cheguei na casa dela, falei, o que é que tá acontecendo? Ela falou, tá vazando pelo fundo do cano! Falei, pois eu vou arrumar! Deitei embaixo da pia, Casalberto! Comecei a mexer no sifão dela, ali no sifão da pia! Mexendo o sifão e trocando! Aí começou a pingar água em mim, eu me molhei, aí eu tirei logo a camisa! Porque senão pega pneumonia! Tá frio, eu todo molhado! Aí ela pegou e deitou pra ver também, porque eu comecei a explicar o que era! Ela se molhou, ela tirou a roupa também! Aí começou a ficar bom! É isso que eu tô vendo! Começou a ficar bom! Ela falou assim, tu sabe que eu tô com um problema no pé da cama também? Eu falei, vamos lá ver que eu... Eu arrumo tudo esses negócios aí, vamos lá ver o que é que acontece na sua cama! Casalberto chegou no quarto, a gente começou a se beijar! Começou aquele cheiro com cheiro! Aquilo na mão, a mão naquilo! Começou a ficar gostoso, ela tirou minha roupa, me botou nu na cama! Olhou no fundo do meu olho e falou, vou preparar uma surpresa pra você! Casalberto, essa mulher saiu! Foi tomar um banho, eu escutando ela tomar banho, eu deitado nu na cama do Carlão! Teu amigo? Meu amigo! Só pensando, Carlão, eu vou te lascar e vou lascar a tua mulher também! Carlos Alberto, de repente, abre a porta do quarto! Pum! O Carlão! Ai meu Deus! Ai meu Deus! O Carlão olhou pra mim e perguntou, Mateus Ceará, o que é que você está fazendo nu na minha cama? Falei, Carlão, sabe o que é que é, macho? Estava lá em casa, calor, eu sozinho, nada pra fazer, pensei... Vou lá dar pro Carlão um pouquinho... Sai, vai! Sai, cara! Sai, cara! Sai, cara!